Tudo seria lindo se os dados estivessem, fossem entregues pra gente, comportados, bonitinhos, arrumados. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática, quando a gente vai trabalhar com dados, a gente tem muitos casos que a gente tem dados faltantes, eles não estão no formato que a gente quer etc. Meu nome é André, eu sou do Instituto de Computação da Unicamp e esse vídeo faz parte de uma disciplina chamada Ciência e Visualização de Dados que eu estou dando em conjunto com a professora Paula e a professora Letícia que são da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp e a professora Thais que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas também na Unicamp. Na aula de hoje a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de pré-processamento e transformação, mais especificamente com foco em dados faltantes. Então eu quero retomar aqui aquele pipeline que a gente já tem visto aqui nessa disciplina várias vezes, que para você desenvolver uma análise de dados. né? E nesse pipeline essa primeira parte que fala de pré-processamento e transformação, ela é fundamental. No vídeo anterior eu já falei um pouco sobre essa parte de transformação, a gente discutiu algumas coisas sobre importar dados, como é que a gente transforma os dados importados e etc. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas sobre, nesse vídeo né, sobre pré-processamento, mais especificamente a gente vai falar sobre dados faltantes, então o que que eu faço quando os dados faltam né, quando não tenho dados e a parte de deduplicação, que é você encontrar coisas que estão duplicadas e como você resolve isso, tá certo? Então essa parte de dados faltantes ela também vai ser uma desculpa para a gente exercitar um pouco aquilo que a gente viu no vídeo anterior de como é que eu olho meus dados, como é que eu entendo meus dados, como é que eu faço um estudo sobre a distribuição deles e assim por diante, tá certo? Quando faltam dados, pode ter várias razões né, e os dados podem faltar de várias maneiras, na verdade né, você pode ter um uma coluna da sua tabela que tem dados que estão faltando, várias colunas né, se você tiver uma, se você tiver dados né, que cada coluna dessa represente um uma sequência, uma série temporal, alguma coisa, você pode ter coisas que vão diminuindo, aumentando os dados faltantes ao longo do tempo, você pode ter dados faltantes distribuídos de maneiras diferentes, enfim, a forma como você distribui os dados, os dados faltantes, ela pode ser de várias maneiras. razões, quais são as razões? É impossível, é importante que você saiba as razões para que os dados estão faltando, para que você saiba como lidar com elas, tá? Então, para analisar os dados faltantes, a gente vai voltar o nosso exemplo do zumbi, e a gente vai voltar aquela tabela que eu apresentei no vídeo anterior, então se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, porque eu explico essa tabela, onde a gente tem vários zumbis e tem um perfil desses zumbis, certo? E aí, nesse, nesse jogo dos zumbis, né, onde eu tenho três tipos de zumbis e eu tenho as várias análises, né, eu mostrei para vocês as distribuições aqui, né, os scatterplots na aula passada, a gente agora vai analisar três possibilidades de dados faltantes. A primeira é o que a gente chama de Missing Completely At Random, certo? Nesse tipo, é, alguma, algum elemento que não é, que não ocorre de uma forma previsível, tá fora do nosso controle e que a gente, que não tem relação com as demais variáveis, fazem o dado faltar. Por exemplo, ah, cai um tubo de amostra de sangue, quebra e eu perdi aquela análise, o dado vai faltar e isso não tem nada a ver com os outros dados, né? Então, é, então, é, por exemplo, eu quero pegar os dados, vamos imaginar aqueles dados do zumbi que eu mostrei para vocês, tá certo? E eu quero pegar especificamente dados sobre o peso, certo? E vamos imaginar que a balança que pesa o zumbi, por alguma razão, às vezes funciona, às vezes não funciona, não tem nada a ver com os outros dados, não tem nada a ver com o peso do zumbi, nem nada, lá, às vezes dá problema e aí você fica sem o peso do zumbi, etc. Então, o que vai acontecer é que você vai ter esses dados faltantes. E aí eu tô fazendo um comparativo dos scatterplots, né? E olha como é legal a gente ter aprendido aquilo que a gente viu no vídeo anterior para a gente entender o que acontece nessa natureza de dados, né? Então, eu vou voltar aqui para o Orange e eu vou dizer para vocês que lá no zumbi, lá, né, naquele, nos dados do zumbi, eu acrescentei aqui uma pasta processed, né, no site da disciplina. E nessa pasta processed, eu criei três arquivos de zumbi com dados faltantes. Esse aqui, MK, é completely at random. Então, a gente tem um dataset, complete at random. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou importar dois CSVs. O primeiro CSV aqui no Orange vai ser o zumbi full, certo? Aquele que a gente já tinha importado na aula passada, certo? Então, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. esse que tá no RAW aqui, tá vendo? Zombie Survey. Esse aqui eu já tinha importado na aula passada e aqui ele tá completinho com todos os zumbis. Eu vou importar esse cara aqui, tá? Aí eu vou chamar esse cara aqui de zumbi full, tá? Tem todos os dados. E eu vou importar outro arquivo que é o completely at random, certo? zumbi mcar, completely at random. Bom, nesse segundo, que é o completely at random, eu vou importar aquele arquivo que tá naquela pasta processed, né, e eu vou pegar o mcar. Bom, aqui eu vou ter que nomear as colunas, né, eu vou dizer que esse aqui aqui é Text, esse aqui é Categorical, esse aqui é Categorical, e esses todos, inclusive esses são Numeric, tá? Ok? Aí eu tenho agora dois, né? E aí, o que que eu consigo fazer? O que que eu fiz? Eu consigo analisar, né? Eu vou descer aqui e vou pedir um Scatterplot de cada um deles. E eu consigo comparar os Scatterplots, né? Então aqui só pra na hora que eu olhar o Scatterplot eu saber quem é quem, aqui a gente pode botar Full Scatterplot, né? E aqui eu vou chamar de mcar Scatterplot. E aí eu vou ligar. Bom, se eu abrir os dois Scatterplots aqui, e eu vou escolher altura e peso pra dar uma olhada, na verdade só tá, e cores por gênero, né? Eu vou abrir o segundo aqui, opa, era isso que eu queria fazer, eu vou abrir o segundo aqui, na verdade eu quero minimizar essa janela, aqui tá um deles, aqui tá o segundo, também vou fazer por altura e peso, e por gênero, né? O que que vocês vão observar de um pro outro, né? Então, no Orange, a diferença desse mcar aqui, é que eu fiz um algoritmozinho pra automaticamente, deixa eu mostrar pra vocês o que que é, porque aí você entende o que que eu tô aprontando aqui. Eu vou mostrar como é que tá esse mcar, então eu vou pedir pra ele jogar a saída dele numa data table aqui, pra você ver, tá? Então, você vai ver que o que que eu fiz aqui, alguns dos pesos estão faltando, tá vendo? A interrogação aqui, tem peso que não tem, certo? Então, é isso que o mcar faz, quer dizer, eu que simulei isso, né? Então, eu simulei como se eu não tivesse alguns pesos, porque a balança tá com problema. Aí, o que nós estamos fazendo aqui, nossa, como tem coisa aberta do Orange, né? Deixa eu fechar esses caras aqui. Nem sei o que é, mas eu não vou gravar nada. Senão, eu vou ficar sempre me perdendo. Eu tô nesse, né? Aí fica mais fácil. Então, se eu olhar os dois scatter plots, o que que acontece? É, vocês estão vendo nos dois aqui? Bom, eu acabei arrancando muito dado, só pra exagerar mesmo, tá? Eu acabei, 58% dos dados de peso foram retirados. Então, é uma perda significativa, né? Mas, o que eu tô fazendo aqui é, mostrando pra vocês que, é, a distribuição dos dados da direita, ela não tá muito diferente da da esquerda. Só em pontos aleatórios que estão faltando coisas, mas ele tá mais ou menos distribuído da mesma maneira. Inclusive, a faixa, né? De valores, etc. Certo? É muito importante você entender a natureza desses dados faltantes, pra você entender depois as implicações, quando você for repor esses dados. Certo? É, aí, a gente tem, é, dados. Então, se você olhar aquela distribuição, né? Aquela que eu mostrei lá na hora que você consegue fazer, o de cima, é, é a distribuição dos dados originais, né? E a de baixo, é a distribuição com dados faltantes, certo? Vocês estão vendo que a distribuição é, mais ou menos, o gráfico, ele não muda tanto. Muda um pouco, claro, muda o formato, eu perdi muito dado. Mas, ainda são duas curvas que se aproximam da gaussiana, né? E separadas de acordo com o gênero, né? Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o tipo MNAR, que é Missing Not At Random. O que é o Missing Not At Random? É, é quando o dado falta, mas por alguma outra razão que eu não observei. Tá certo? Que não é, é, às vezes o próprio, a razão é o próprio dado faltante. Por exemplo, pessoas com alto poder aquisitivo não informam sua renda, né? É, então, eu desafio vocês o seguinte, aqui tá aquela distribuição original e aqui embaixo, tá, uma distribuição, é, uma distribuição com dados faltantes, né? Aí eu pergunto pra vocês, qual é a razão desses dados que estão faltando? Alguém podia dizer, ah, não, são os homens, né? Estão faltando dados de homens. Na verdade, o dado, o dado, eu tô considerando um fator que, eu vou dizer que é um fator que eu desconheço, tá? Eu recebi os dados, eu desconheço. Mas a balança não funcionou com pessoas com peso acima de 180 quilos. Vocês estão vendo ali? Não tem ninguém. Então, ela deu problema. Só que eu tô considerando um cenário onde eu não sei isso, certo? Eu não sei. Então, eu, os dados, eles estão faltando, existe uma razão, mas a razão não está presente no meu dataset, né? Às vezes a razão tem a ver com os próprios dados. É, bom, eu consigo fazer a mesma coisa lá no Orange, eu tenho um outro dataset que é esse, né? NotAtRandom, e eu consigo também fazer o scatterplot dele pra você ver essa distribuição aí. Finalmente, eu tenho o MissingAtRandom, que os dados estão faltando por causa de alguma observação, alguma coisa que eu consigo observar, tá certo? Então, um exemplo que ele dá aqui é pessoas, você consegue, pessoas que estão doentes fizeram o exame. Pessoas que não estão doentes não fizeram o exame e, portanto, esse dado está faltando para pessoas que não fizeram o exame, né? Então, por exemplo, eu poderia criar um cenário onde eu digo que os zumbis tecnológicos não têm células biológicas para exames GBC, GS, PBC e ISP, por exemplo. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um gráfico que eu estou fazendo GBC versus GS, né? Que é glóbulos verdes, contagem de glóbulos verdes versus substância verde. E aí vocês estão vendo que se faltam os dados do zumbi tecnológico, vai faltar ali um pedaço, mas eu sei a razão, eu sei em que categoria, eu sei em que situação esses dados estão faltando, certo? Bom, então, notem, a gente relatou três situações, são situações que vocês vão poder encontrar no mundo real e que vocês vão poder analisar, né? situações que vocês vão poder considerar em cenários que vocês vão trabalhar. Aí a pergunta que fica é como é que você trata esses dados? Ou seja, o que você faz agora que você sabe que os dados estão faltando? Aí a gente entra na sessão de tratamento dos dados faltantes. A questão agora é uma vez que a gente entendeu que tem dados faltantes e os tipos de dados, como é que a gente trata cada um dos dados de acordo com cada um desses cenários? Então, no primeiro cenário, é um cenário que a gente chama de Complete Case Análise. O que a gente vai fazer? A gente vai excluir as observações com valor faltante para alguma das variáveis de interesse, certo? Então, eu vou pegar as tuplas que têm dados faltantes e vou excluir essas tuplas. Basicamente, eu vou fazer isso, né? Parece uma situação simples. O que pode acontecer? Vamos voltar lá para o Orange, né? E vamos entender o que isso significa, tá? Então, aqui eu tenho, como a gente tinha visto, dados, né? Como vocês estavam vendo aqui, que faltavam de peso, né? E daí? Daí eu posso excluir esses dados onde falta o peso, eu vou excluir o registro inteiro, tá? Mas, André, por que o registro inteiro? Eu vou mostrar daqui a pouco que a outra estratégia seria só não considerar quando eu for fazer a análise do peso. Mas isso pode causar um desbalanço no cômputo geral da análise. porque, ah, na hora que eu analiso o peso, eu analiso só os que tem dado. Na hora que eu analiso a altura, eu analiso todo mundo. Isso vai causar um problema, uma discrepância, né? Então, uma solução que é essa que eu falei é você só considerar aquilo que você tem em todos os dados. Então, eu consigo fazer isso no Orange, né? Eu consigo chegar aqui e dizer assim, olha, eu vou usar um recurso do Orange, não sei se eu listei ele aqui em algum lugar, mas é um recurso chamado Input. Esse recurso de Input que eu estou trazendo aqui, ele é exatamente um recurso para trabalhar com dados faltantes, né? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo e vou ligar essa saída aqui no Input, certo? E ao abrir o Input, vocês vão ver as opções que você tem, né? Uma opção é Don't Input, eu não sei porque ela está aí, talvez porque se você quiser ficar ativando e desativando, fica mais fácil de controlar, né? Talvez seja isso. mas o que você pode uma das estratégias que tem aqui que está selecionado é remover as instâncias com valores faltantes, né? Que é isso que eu vou aplicar aqui. Tem várias estratégias, eu vou falar das outras uma por uma, mas o primeiro seria remover esses caras. Então, aí a ideia seria, eu tenho aqui o Input e aí se você quiser ver a tabela resultante, você vai ver que agora eu tenho menos registros, eu só tenho 62 registros porque todos aqueles que tinham o peso que estavam faltando ele excluiu automaticamente. O que eu perco com isso? então na verdade o gráfico o scatterplot e a curva de distribuição é muito parecida com essa porque esse scatterplot ele só mostra também os que tem o dado completo então se eu colocasse o scatterplot aqui você ia ver que ele é muito parecido né? É assim também peraí deixa eu escolher altura e peso e gênero então você vai ver que o scatterplot qual a diferença desse scatterplot para esse scatterplot basicamente é é que um tem mais dados e o outro tem menos dados né? Mas a distribuição como nesse conjunto de dados é aleatória né? então eu vou ter uma perda a depender da análise de dados eu não vou ter tanto problema tá certo? Eu tenho menos tuplas certo? Agora e se for um cenário onde é eu tenho por exemplo é um daqueles outros dois casos né? que é o complete at random vamos pegar aqui por exemplo eu vou pegar aqui no modelo opa no data eu vou trazer os outros dois data sets para a gente analisar certo? então deixa eu colocar esse aqui então esse aqui é o completely at random né? aí a gente vai pegar agora aquele que a gente chama de not at random não é? que deixa eu pegar aqui agora no orange então rename zombie mcnar né? aí eu vou pegar o data set que eu já deixei preparado então que tem o mnar certo? que eu não sei se vocês se lembram mas esse aqui são os valores acima de 180 os pesos né? acima de 180 tá? o que que vai acontecer nesse caso né? qual é a perda que eu vou ter se eu nesse conjunto de dados eu excluir os registros né? porque vocês lembram que esse aqui é aquele que o pessoal acima de 180 né? é não entrou certo? bom aí eu vou ter um problema né? porque eu posso enviesar os dados certo? então eu posso é se eu excluir os registros né? então eu vou excluir todo esse pessoal eu não só então vamos lembrar o que que vai acontecer aqui eu vou fazer um input aqui e vou mandar excluir certo? tudo bem? se eu fizer o scatterplot o que que vocês vão perceber aqui de diferença né? é que eu vou não só deixa eu colocar aqui hate weight gender bom vocês estão percebendo que se eu excluo esses registros eu vou excluir a maioria dos dados de homens porque os que estão acima de 180 então se você comparar com o scatterplot né? desse cara aqui esse orange pra ficar chaveando o scatterplot é meio chatinho né? peraí deixa eu é porque se comparar com o scatterplot original você vai ver o seguinte ó o que que eu tô perdendo aqui? você consegue ver aí que você tá perdendo a maior parte dos dados dos homens e isso vai gerar um viés enorme no meu problema tá certo? e na verdade na verdade eu não sei a razão porque esses dados não estão ali e aí excluir os registros pode ser uma operação arriscada nesse caso né? é vamos ver o terceiro cenário no terceiro cenário é aquele em que eu não tenho os dados é dos tecnológicos né? então eu vou jogar aqui um import eu vou trazer é zumbi missing at random não sei se vocês lembram e no missing at random eu vou pegar o arquivo que tá lá no processo que é o mar e esse ele ele é aquela história de que os zumbis tecnológicos não é não fazem exame porque não tem glóbulos no sangue ou seja lá o que for tá certo? bom nesse caso especificamente eu também eu sei a razão tá certo? assim eu não tenho como vamos chamar assim corrigir o problema né? porque o correto aqui seria que o input ficasse direto no ligado no na fonte de dados é melhor né? é então eu sei a razão e nesse caso não tem como corrigir porque realmente não não tem aqueles caras não tem exame né? então deixa eu mostrar pra vocês só pra gente relembrar né? peraí eu fiz alguma coisa errada aqui ah eu acho que eu esqueci de apertar alguma coisa pra ele efetivar ah aqui eu tenho que dizer que esse cara é string text esses dois são categóricos e os os demais são numéricos tá? bom aí aqui se vocês se lembram faltam então os dados do do zumbi do zumbi tecnológico né? novamente se eu fizer o scatter plot desse cara aqui bom vamos fazer o inputation o que que eu vou fazer aqui eu vou é remover né? também os registros então vou clicar aqui e vou puxar um scatter plot pra visualizar o resultado né? o que que eu tenho nesse caso eu aqui eu eu plotei o gbc e o gs que são porque eu eu excluí né? eu removi todos os exames então eu peguei gbc e gs e mostrei por tipo e vocês estão vendo que todos os exames dos tecnológicos não estão aí bom na hora que eu removo o exame um problema que eu posso ter é tem coisas que não tem nada a ver como peso e altura certo? que podem ser afetados é claro que eu já tinha observado antes que a distribuição de peso e altura entre os vários tipos de zumbi não tinham não tinham não existia uma correlação com o tipo de zumbi então pode ser que eu esteja disposto a fazer isso né? se eu é é eu fiz esse tipo de análise né? que que eu consigo analisar independente do resto que não tem uma correlação peso e altura com o tipo do zumbi e aí eu posso se eu excluir eu posso não ser afetado então se eu excluo os registros né? a vantagem é que todas as análises vão ficar equilibradas se eu não excluo né? eu posso ter que fazer análise dos exames de sangue separados para aqueles dois grupos que nesse caso como eu sei a razão pode fazer sentido porque não tem para o tecnológico então eu posso traçar o perfil somente para aquele subgrupo e aí eu caracterizo isso na hora que eu apresento o meu estudo tá certo? bom vamos continuar vendo qual é a outra razão é é ou outra as técnicas para tratar né? available case análises então esse caso é que eu vou fazer tratamentos diferentes né? por exemplo é é aquilo que eu já tinha mencionado né? vamos supor aquele caso tá faltando os dados de exame para os zumbis tecnológicos então eu posso é analisar altura e peso com todos os registros inclusive os tecnológicos e na hora de analisar o exame eu só analiso para biológico e químico não analiso para tecnológico porque tecnológico não tem os dados e daí é eu tenho que ter cuidado com isso a desvantagem disso é que eu vou ter variação nas diferentes variáveis para o mesmo conjunto de dados né? e naquela que eu tiver menos dados eu vou ter perda de precisão e eu posso ter um viés né? é e eu posso ter um desbalanço entre os dados também né? bom o que eu posso fazer né? é definir pesos diferentes para observações diferentes de acordo com o caso se a observação tem ou não um dado faltante né? então dependendo da situação se tem dado faltante eu faço um peso diferenciado certo? é isso fazer essa coisa pode aumentar a variança dos dados e pode reduzir a precisão né? é se eu tentar fazer esse tipo de coisa né? bom agora vamos ver casos em que eu é então na verdade eu vou fazer o que? voltando para esse caso eu vou pegar as observações que tem todos os dados vão ter peso maior a observação que não tem todos os dados vão ter peso menor isso pode gerar uma variância dependendo do que como é que eu reflito esses dados né? bom aí agora vamos ver o caso em que eu vou introduzir dados né? eu posso dizer assim não será que eu poderia nesse campo que tem dados faltantes inserir algum dado né? uma das opções é inserir a média tá certo? então vamos lá o que seria isso? por exemplo aqui nesse caso aqui eu vou pegar o primeiro que é aquele completely at random né? que é não sei se vocês lembram aquele que eu peguei aleatoriamente eu omiti alguns dados de peso e eu vou pedir para ele colocar a média average tá? então o que que ele vai fazer? ele vai pegar o seguinte todos os campos que tá faltando dados de peso eles a média é 152.152 então todos os campos que tá faltando ele botou no lugar a média não é? essa é uma estratégia então o que que essa estratégia FAI tem como resultado tá? vamos ver o scatterplot disso né? é... peraí deixa eu ver o que eu fiz errado aqui ah eu liguei o scatterplot na tabela né? e na verdade eu deveria ter ligado o scatterplot peraí deixa eu pegar esse pessoal todo jogar pra cima eu deveria ter jogado o scatterplot diretamente na saída aqui do impotation então o que que eu vou ver aqui olha que coisa estranha né? mas é todos esses que vocês estão vendo aqui tá faltando o dado eu enfiei a média né? é... você já consegue mais ou menos começar a imaginar o que que vai acontecer né? então o que que acontece você vai ter um viés né? então aqui eu tô mostrando gráficos da distribuição dos dados aquela distribuição que eu mostrei pra vocês você pode fazer no orange né? então essa aqui é a distribuição dos dados originais tá certo? essa aqui é a distribuição dos dados com peso ou desculpa faltantes né? como eles estão distribuídos faltantes eu já tinha mostrado isso ele continua essa gaussiana só que com menos dados a curva não é tão bem definida como na de cima na de baixo é... é... como ficou a distribuição com a média você tá vendo que tem um monte de campo lá no meio que tá com o valor da média algumas medidas elas se mantêm por exemplo a medida de centralidade ela continua a mesma né? já que eu imputei ela na verdade né? então a média ela vai continuar a mesma e essa pode ser uma das vantagens de você usar essa estratégia depende do tipo de análise que você vai fazer nos dados tá certo? então jogar a média se você joga a média nos campos que estão faltando no final você não altera a média do valor daquele campo que você jogou a média tá certo? só que você tá vendo que você diminuiu bastante a medida de dispersão a variância diminuiu porque na verdade você você puxou todo mundo um monte de gente pra média você diminuiu né? essa medida tá certo? lembrando que essa medida que eu tô mostrando aí ela é é o que a gente chama de relativo né? relativo standard deviation né? que é o desvio padrão dividido pela média tá? alguns valores como o máximo mínimo continuam iguais então algumas características estatísticas continuam iguais mas outras você criou um viés né? você distorceu os dados como vocês estão vendo aqui nesse gráfico aqui e você vai ter um comportamento bem diferente em várias situações vários cenários e vários cenários eu poderia fazer a mesma estratégia com os demais pra ver o que que acontece né? o que vai acontecer nos outros seja ele qual for vai ser mais ou menos a mesma coisa porque no final das contas essa estratégia ela ignora o restante do contexto ela só joga a média ali e acabou mas na prática eu poderia tentar explorar o contexto pra completar os dados o que que significa? significa o seguinte será que eu poderia usar alguma medida né? de regressão por exemplo né? aqui tá a palavra regressão mas eu poderia dizer pra vocês que a gente poderia usar alguma medida eu acho que tem mais pra frente que é mais é é eu poderia então fazer o que aqui? eu poderia fazer uma regressão né? naquele campo né? é claro que a regressão vai precisar considerar as outras variáveis pelas quais eu tenho valores eu faço uma regressão e a partir da regressão eu consigo calcular qual seria o valor estimado pra aquele campo tá certo? é então eu inputo um valor estimado pro campo tá certo? então vamos ver por exemplo aqui no input o que que ele pode fazer ele tem aqui bom ele tem duas opções que são por exemplo as distinct value é uma opção que ele só vai fazer uma coluna a mais dizendo o que que ele importou a média e o que que ele não importou mas ele continua fazendo com a média aqui é pra eu importar um valor fixo que não interessa pra gente e aí a gente tem o model based input tá? que ele usa uma uma árvore simples pra fazer uma predição do valor é eu não vou é entrar em detalhes de como ele faz essa predição é a gente vai ter aula sobre predição e aí eu vou ver se eu retomo isso aqui mas basicamente o que você precisa entender é que ele vai usar os demais valores pra predizer o valor que tá faltando tá certo? então é e aí vamos pensar a gente tem duas estratégias pra fazer isso como é que eu faria essa predição né? então vamos ver como é que fica o campo a gente vai olhar aqui a tabela como é que ela fica e agora você vai ver que você tem aqui a tabela de peso né? é com valores variados assim não é um valor fixo como a média tem vários valores ele fez o que? ele pegou os demais campos e usou os demais campos pra predizer o peso certo? a gente pode tentar ver então será que essa predição ela mantém ó a distribuição vamos pensar aqui olha a distribuição tá aparecendo legal tá certo? porque vocês estão vendo que os homens eles continuam nessa faixa aqui então vamos comparar esse que é a predição com o original tá? então foi feita a gente imputou uma predição vocês estão vendo então que é é é a distribuição tem obviamente uma variação né? é esse aqui são os dados completos à esquerda à direita vocês estão vendo é é os valores eu sumi né? deixa eu aparecer de novo vocês estavam com saudade de mim? então é aqui vocês estão vendo então de um lado é é os valores com a predição e aqui à esquerda os valores originais obviamente vocês estão vendo que houve é há uma diferença né? e uma das razões aqui e aí olha só olha o tchan tá? presta atenção aqui agora você vai comigo aqui certo? comigo presta atenção um dos problemas dessa predição é que ele usou é todos os outros valores pra predizer certo? só que o problema de usar todos os outros valores é que é tem valor que não tem muita correlação certo? então vamos pegar aqui por exemplo se eu pegar no full mesmo né? eu vou pegar aqui no full é e deixa eu analisar aqui no full por exemplo o seguinte é o GBC tem correlação com o peso? não tem tá vendo aí? deixa eu tirar o gender pra não não vamos pensar mesmo a cor aqui é pra ver se tem não mas ele pode usar isso pra fazer a predição né? GS tem tá vendo? então é o que talvez pudesse melhorar é que eu sei que a altura tem uma relação direta com o peso né? então eu poderia forçar ele por exemplo a fazer essa predição usando somente a altura e tirando o resto porque eu acho que o resto não interessa né? então eu posso fazer assim ó agora vamos ver eu vou criar uma segunda forma de fazer um input certo? um segundo caminho deixa eu botar esses caras aqui todos pra direita isso eu gosto no orange é fácil de rearrumar né? então eu tenho esse mcar aqui antes de fazer um input eu vou fazer o seguinte eu tenho aqui e tem um vídeo que eu falo só sobre isso a possibilidade de selecionar colunas tá? então eu só vou selecionar as colunas que eu quero pra ele fazer o input eu não sei se aqui deixa eu ver o que ele faz ah talvez eu possa fazer isso sem precisar fazer a seleção será? deixa eu ver aqui talvez eu possa usar isso sem fazer a seleção peraí deixa eu pegar esse input e ao invés de fazer o input com tudo ele vai fazer a predição usando o rate ah não mas eu acho que aí ele vai fazer a predição pra esse campo não é? não não é isso que eu quero não porque aí eu acho que ele ele faz o input se tiver dados faltantes no rate ele trata desse jeito então não é isso que eu quero não não é isso não então não é é é default é porque aqui eu posso fazer por campo né? o rate por exemplo posso fazer por campo isso não me interessa porque é só o rate que tem dado faltante então eu vou voltar ao plano original eu vou fazer uma seleção de colunas certo? então eu vou usar somente aqui esse aqui é um selecionador de colunas eu posso filtrar só algumas colunas que eu quero tá? então a direita tem as colunas que eu vou querer filtrar e a esquerda as que não vão entrar eu não sei porque ele escolheu essas daqui especificamente né? mas o que eu quero filtrar é altura peso e o gênero que eu acho que a única são as únicas coisas que influenciam no cálculo da na predição né? do do novo peso certo? aí eu vou agora é é ver vou usar isso pra um novo input só que esse novo input agora na hora de calcular o peso estimado ele só vai usar aquelas duas colunas que eu filtrei né? então ela só ele só vai usar né? eu vou dizer pra ele usar o modelo tá certo? só que agora como ele só tem disponíveis pra fazer a análise do input a altura e o gênero ele vai usar só essas duas pra fazer a predição certo? vamos ver então como é que fica o scatterplot agora que eu selecionei campos específicos pra fazer a predição das colunas que estavam faltando tá? então esse é o novo modelo né? que prediz né? deixa eu comparar pra ver esse aqui é sem a filtragem e o da direita é com a filtragem deixa eu ver se tem diferença é porque na verdade é eu fiz toda essa análise sem saber exatamente bom eu vou ter que botar nome nesses scatterplots que eu tô me perdendo neles peraí senão eu não vou saber quem é quem vai acabar uma mistureba então full scatter esse aqui que eu tô fazendo é eu vou colocar aqui que ele é um mc a r model scatter então esse aqui eu usei o modelo só que na tabela inteira certo? e esse aqui é um mc a r model é hate gender então eu só tô procurando esses dois pra fazer a modelagem scatter tá? que aí eu vou saber quem são esses caras então deixa eu pegar esse scatter aqui vou colocar a esquerda deixa eu pegar esse scatter aqui eu vou colocar a direita deixa eu ver se a mudança que eu fiz sim você percebe que houve uma mudança vamos pegar o original e vamos ver quem é que mais se aproxima do original tá certo? então você tá vendo que a predição que eu fiz em que eu só deixei a altura eu deixei só a altura e o gênero pra ele predizer gerou uma coisa um pouco menos espalhada que é mais parecida com esse modelo aqui tá certo? do que esse talvez tá certo? é cedo pra tirar conclusões a gente tá só fazendo uma análise exploratória visual eu teria que analisar outros fatores né? eu poderia inclusive analisar a parte de estatística descritiva olhar a média olhar a variância olhar tudo isso mas aqui é só pra gente fazer uma reflexão um trabalho com vocês de como pensar em importar esses valores faltantes tá certo? o modelo que ele usa aqui é um modelo que eu não vou entrar em detalhes nos slides a gente fala de você fazer isso com uma regressão mas você poderia usar outros modelos de predição né? além da regressão aí tem a desvantagem que você pode subestimar a variância dos dados né? porque quando você faz a a predição você muitas vezes não tem a mesma variância dos dados originais você pode subestimar e aí você pode introduzir um erro residual estimado né? é e pode gerar um viés né? você pode fazer a mesma regressão né? usar uma regressão estocástica por exemplo então aí você vai substituir o valor pela estimativa mais um erro residual estimado você pode continuar subestimando a variância e você pode ter um viés o que que é hot deck imputation? o hot deck imputation é eu vou escolher o registro mais parecido tá? com aquele que eu quero tá certo? lembra quando eu falei no vídeo anterior de filtragem colaborativa que eu falei de distância? então eu posso estabelecer uma medida de distância pegar o cara mais próximo e usar o valor dele certo? no lugar é mais uma forma de predição uma forma de predição só que eu tô usando o valor que o cara tem eu não tô porque quando eu faço uma regressão alguma coisa eu tô fazendo uma tô estimando um valor que pode ser que esse valor não tem em nenhum das outras tuplas aqui não eu vou pegar o cara que é mais perto de mim vou pegar o valor dele e vou colocar eu posso ter um viés e eu posso ter um problema da seleção dos casos de referência tá certo? então deixa eu mostrar um pouquinho o que que é isso tá? o que que é você não ter casos de referência pra analisar tá? por exemplo deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui é eu poderia por exemplo né nesse caso é eu poderia ter eu tinha eu tenho um caso aqui é deixa eu pensar eu poderia do mesmo jeito que eu faço uma regressão eu poderia pegar o cara que é mais próximo né pegar o peso dele e colocar é que aqui no aqui no Orange eu não tenho essa opção o problema ia ser muito parecido com esse que eu mostrei da regressão tá certo? então o que que ia acontecer? por exemplo nesse caso aqui que é o caso que ele fez estimativa ele fez uma estimativa de valor né ele como ele usou todos os valores de referência ele pra estimar o peso ele usou coisas que não tem correlação direta e já não fez uma estimativa tão boa né nesse caso aqui eu já eu estabeleci os valores de referência porque eu já fiz uma análise breve aí coloquei então vocês estão vendo que a estimativa é melhor tá certo? ele fala que tem um algoritmo de predição eu não sei os detalhes de que algoritmo ele usa pra fazer a predição mas é só pra vocês entenderem a predição eu tô vendo que tem muitos valores repetidos então talvez o Orange não esteja usando talvez o Orange não esteja usando uma regressão alguma coisa de não esteja usando uma abordagem de Hot Deck o importante nesses dois métodos é vocês entenderem que você vai fazer algum tipo de predição seja uma regressão pra estimar o valor seja você usar pegar um registro similar e aí você pode usar a medida de distância pra predizer o valor faltante tá finalmente eu queria falar rapidamente de uma coisa que eu não vou poder aprofundar aqui mas que eu tenho um vídeo que aprofunda que é a questão da deduplicação em resolução de entidades muitas vezes você tem registros duplicados e esse também é um problema que se resolve no pré-processamento você tem que resolver essa coisa tem várias formas de você resolver essa questão várias maneiras diferentes né você pode é usar funções de similaridade você pode usar dicionários para fazer esse tipo de coisa né e quando você tem um dicionário você vai você pode ter um recurso de dicionário que você vai pegar os termos que você quer vamos chamar assim de duplicar e comparar isso com o dicionário né por exemplo tem duas palavras e você quer saber se elas são a mesma palavra são sinônimos você pode usar um dicionário para fazer isso eu não vou entrar em detalhes eu tenho uma aula que eu posso indicar um vídeo que eu tenho detalhes sobre esse sobre essa parte de dicionário etc eu queria só mostrar um recurso interessante tem formas de você analisar as palavras para ver se elas são parecidas existe um negócio chamado distância de edição que você vê quantas trocas você faz de uma palavra para outra para ver o quanto elas são semelhantes que é esse primeiro então quando tem uma letra trocada a distância de edição é ótima tem outras técnicas como engram que ajuda você ver se tem palavras trocadas escritas de uma forma diferente tem uma técnica chamada soundex que você consegue pelo som da palavra verificar se elas são semelhantes e você tem o que a gente chama de expansão de dicionário que vai resolver problemas como esse de MS igual a Microsoft mas o que eu queria chamar atenção é uma técnica que é baseada na análise do registro como um todo então a minha intenção aqui agora é mostrar para vocês no Orange uma percepção de deduplicação que tenta considerar o contexto maior tenta considerar e a gente vai voltar a esses dados o conjunto de dados maior então suponha que você queira no conjunto de dados identificar se você tem dados que estão duplicados e aqui você tem uma ferramenta deixa eu ver onde foi que eu coloquei ele tem uma ferramenta de deduplicação certo e essa ferramenta ela mostra uma coisa que eu gosto bastante eu queria mostrar para vocês tá certo deixa eu ver se eu acho aqui a ferramenta de deduplicação dele olha se é em data aqui tá deduplication bom então aqui em text mining tem uma ferramenta de duplicate detection ele permite que eu encontre o que ele quer ver se tem registros duplicados como é que ele vai fazer essa análise eu vou mostrar para vocês então para ele fazer esse duplicate detection ele precisa de alguma forma de você calcular uma distância aqui nessa aba de unsupervised existe distances o que que esse distances vai fazer ele vai calcular a distância entre registros e a partir dessa distância ele a gente vai falar daqui a pouco ele vai fazer a análise de duplicação então eu vou pegar o meu essa aqui a minha base inteira completa sem dados faltantes e eu vou colocar aqui no distances tá aqui no distances se lembra do vídeo anterior que eu falei dos vários tipos de distância então ele quer saber como é que eu calculo como é que eu quero calcular a distância euclidiana marrata em consenio tarará 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 eu posso colocar a distância euclidiana por exemplo e aí ele vai fazer aquela conta que eu falei para vocês da distância euclidiana mas eu posso usar outra é eu pergunto se ele quer que eu normalize ou não e o que que ele quer calcular distância é de uma é de uma instância para outra então eu quero saber o quanto um cara é distante de outro cara certo muito bem então esse cara ele faz o cálculo das distâncias certo eu nem sei se ele tem uma apresentação visual deixa eu dar uma olhada não deve ter né porque é sempre cada parte de registros ele tem uma distância não é ok aí o que que a gente vai fazer agora a gente vai ligar esse calculador de distâncias nesse duplicate detection né o que que esse duplicate detection faz é ele vai é olhar é os registros de acordo com a distância né e vai tentar colocar no mesmo grupo registros que ele acha que são iguais né então o que que significa calcular distância eu vou mostrar dois registros que ele deduziu que são iguais e vou mostrar porque que ele acha que são iguais então olha só aqui ele tem quais são os grupos que ele os elementos que ele agrupou cada grupo tem um então ele não achou muita coisa que ele conclua que seja igual né mas tem esse 148 aqui que ele chegou à conclusão que provavelmente tem dois registros que são iguais tá então vou fazer o seguinte agora agora que a gente tem isso aqui a gente vai pegar e mostrar esses caras que ele selecionou numa tabela tá então o que que ele quer que o que que eu quero mostrar na saída eu quero esse o mesmo corpo sem os duplicados não eu quero que ele me mostre os caras o cluster que ele acha que tá duplicado eu quero que ele me mostre quem são os caras que eles acham que tá duplicado e aí olhando eles vocês vão entender o que eu quis dizer com distância então olha só ele acha que esses dois registros estão duplicados vamos olhar por que tá certo é bom eu gostaria de aumentar o tamanho mas ele não aumenta mas olha só os nomes são diferentes mas ele olhou os dois são tecnológicos são mulheres os pesos são muito próximos tá as alturas são muito próximas e as medições de GBC GS PBC e SP são muito parecidas então tenta pensar que ele colocou cada uma dessas medidas numa daquelas dimensões num daqueles meus eixos tá certo então um eixo é tipo outro é gênero outro é altura outro é peso e tenta imaginar que ele vai traçar então um cálculo uma distância euclidiana entre esses dois registros tá certo bom então na verdade imagina que esse sistema ele pega todos os registros e calcula a distância entre eles né e aí eu estabeleço um que a gente chama de um limiar então aqui no duplicate detection você tá vendo que tem o threshold que seria o limiar né se a distância tiver ele estiver muito próximo se estiver abaixo desse limiar ele agrupa e diz esses provavelmente são o mesmo registro se não ele vai dizer que são registros diferentes isso pode ser muito útil por exemplo em bancos de dados que você não tem não sabe que é a mesma pessoa mas sei lá tem o mesmo endereço mesma data de nascimento você entendeu então ele vai calcular uma distância e vai tentar identificar se é a mesma pessoa né inclusive você pode filtrar as colunas que você acha que pode identificar a mesma pessoa né e eu posso mexer nesse limiar por exemplo vamos botar esse limiar pra aqui ó ele mostra o tamanho do conjunto que ele tá pegando aqui é 82 tá vendo aí ele já começa a achar vários né que tem similaridade deixa eu diminuir esse limiar aqui aqui pronto então vamos pegar aqui conjuntos esse aqui tem 3 vamos ver quem são esses 3 tá ele tá mostrando 1 com 5 instâncias eu não sei exatamente né mas se você olhar esses caras aqui esses 5 ele tá mostrando o maior cluster né que é o primeiro é você vê como eles estão próximos né em termos de altura em termos de peso e em termos de medidas essas medidas então o interessante nesse tipo de análise de duplicados é que é um exercício daquela parte que eu falei pra vocês que a gente pode usar o conjunto de atributos pra medir a distância entre as coisas então a gente meio que já começou a introduzir a ideia de como é que eu vou clusterizar né eu vou tentar medir a distância entre as coisas e tentar achar os caras que são mais próximos entre eles e distantes dos outros mas esse é um assunto pras próximas aulas tá certo é então é isso que eu queria falar aqui se você é aluno da disciplina vai ter um laboratório relacionado com esse tema pra você fazer tá certo é e aí você pode entrar na página da disciplina que tá lá no primeiro slide aqui ó eu tinha colocado não foi nesse slide aqui que eu coloquei que é essa github datacy for health home pra ter mais informações sobre o curso tá certo muito obrigado e aí e aí Obrigado.